Música Termina hoje a Blitz do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Os fiscais apuram irregularidades em empresas e obras de construção civil. A verificação da presença de profissionais habilitados nos serviços de engenharia, agronomia e geossciência, assim como a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART, são atribuições do fiscal, que se certifica de que a obra está sendo executada dentro dos critérios estabelecidos pelo órgão. A fiscalização dirigida ocorre anualmente. São aproximadamente 12 fiscais na regional de Araxá, composta por 8 municípios. Neste empreendimento em construção, todos os documentos e a estrutura foram analisados. Além da fiscalização dirigida ao longo do ano, o CREA conta com outras visitas técnicas. O Conselho de Engenharia tem por obrigatoriedade de promover essa fiscalização, porque o seu objetivo principal é de fazer defesa para a sociedade e de valorizar o profissional. E nós precisamos de fazer defesa para a sociedade, garantindo que todos aqueles investimentos que são feitos, empreendimentos que são construídos, toda essa movimentação, ela está sendo feita por um profissional qualificado. Então nós precisamos de verificar se não tem um leigo atuando dessa forma, porque isso pode colocar a sociedade em risco. De acordo com o órgão, as ações são extremamente eficazes na identificação de possíveis irregularidades. Diante de alguma situação de irregularidade, aí a pessoa que cometeu a inflação, ele sofre uma sanção. Então existe uma multa, um valor que é colocado. E aí depende da gravidade que é ali, que é gerada essa multa. Então o que a gente recomenda é o seguinte, por mais que as pessoas entendam que mundo às vezes pode fazer uma economia, mas é de suma importância a contratação de um profissional qualificado. O maior número de fiscais possibilita que a verificação ocorra de forma concentrada, em local e duração mais ágeis. O executor da obra, Luciano Gomes, afirma a importância da fiscalização para o setor. Estando com a documentação em dia, a gente já resolve muitas burocracias que vêm surgir ao longo da obra. Como profissional, a gente tem que trabalhar correto. Então, tipo assim, o CREA está aí não só para atuar, mas para ajudar a gente como profissional, porque existe muito profissional que trabalha aí na parte da informalidade. E aí E aí E aí